Olá alunos da Rede Municipal de São José dos Campos, eu sou a professora Isa, professora de Educação Física. Eu vou passar o álcool gel nas minhas mãos, higienizar bem, vou retirar a máscara, deixar em cima do balcão para poder comunicar com você melhor na aula. Passo o álcool gel de novo, com as mãos bem higienizadas, ok? Nossa aula de hoje será sobre a posição de expectativa na modalidade vôleibol. Qual a importância da posição de expectativa no vôleibol, na modalidade? Ela é importante porque ela vai te dar um posicionamento correto, vai fazer com que você chegue equilibrada para a próxima ação que o jogo pedir, para o próximo movimento que o jogo pedir. Por exemplo, qual seria esse movimento? A manchete, o bloqueio ou então o toque, que é utilizado no levantamento. Então, vamos lá. Eu preciso de equilíbrio, preciso de posição correta para fazer os outros fundamentos do vôleibol, ok? A posição de expectativa, ela tem algumas classificações. E por que essa classificação? Outra importância, para conforme a necessidade do próximo movimento do fundamento. Cada fundamento no vôleibol vai pedir uma certa movimentação. Então, vamos lá. Quais são as classificações? Posição de expectativa baixa, aqui embaixo, a média e a alta. Professora, mas como que faz essa posição? Calma aí, a gente vai fazer junto agora, tá bom? Recapitulando, posição de expectativa baixa, a média e a alta. Agora, vem aqui comigo, levanta aí da cadeira, do sofá onde você está e vamos experimentar esses movimentos, ok? Vamos lá, de pé, todo mundo. Primeiro exercício, vamos fazer os movimentos na posição de expectativa baixa. Como que eu faço? Vou flexionar o meu joelho, flexiona o joelho, o meu calcanhar vai estar levantado, ok? O tronco, um pouquinho à frente, o ombro também. Olhe os braços flexionados à frente do ombro, ok? Conseguiram aí? Segura aí. Vamos ficar um pouquinho aqui para a gente poder experimentar a posição? Vamos lá, vai. Não pode soltar esse braço, hein? Não sobe, fica aqui embaixo, porque a gente precisa desse posicionamento para fazer o próximo fundamento bem equilibrado e correto, ok? Vamos lá, mais um minutinho. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Pode subir. Aí, conseguiu, né? Tranquilo. Agora a gente vai para uma outra posição de expectativa, é a média. A posição de expectativa média, ela é mais cômoda, ela facilita os deslocamentos quando você estiver na quadra. Por exemplo, o levantador, ele usa muito essa posição de expectativa, por quê? Além dos deslocamentos, ele chega equilibrado mais rápido e inteiro quando ele for efetuar o toque, ok? Vamos lá de novo. Você estava... levanta de novo da cadeira do sofá, não senta não. Vamos lá. Você estava na baixa, né? Aqui. Agora você vai fazer uma semiflexão, ou seja, você vai levantar só um pouquinho. Levanta muito não, hein? De novo, joelho semiflexionado, o tronco um pouquinho levantado, flexão do cotovelo aqui, ó. Braço flexionado novamente. As mãos podem ficar como eu estou fazendo aqui, pode ficar distantes ou próximas, ok? Isso pode ser feito das duas formas. Então eu estou aqui, posição de expectativa média. Vamos lá. Para que serve, professora? Para os saques, para você fazer recepção e passe dos saques em geral. Levantamento, como eu falei também, ok? Então vamos lá. Segura na posição. Olhando para frente, direção da bola, a bola vai vir, hein? Segurou? Mais um tempinho, vai. Dez segundos de novo. Vamos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Subiu. Cansou? Cansou nada? Solta aí, solta a mão. Solta as pernas. Facinho, né? Agora a gente vai para uma posição de expectativa, que é tranquila também, que é mais tranquila ainda. A posição de expectativa alta. Ela é diferente das outras duas, posições de expectativa. Por que, professora, que ela é diferente? Porque a gente vai estar em uma postura mais alta. Olha como eu estou aqui. Quase não flexiona o joelho. Mínima flexão do joelho. O ombro, um pouquinho à frente. Olha o meu braço, como que vai estar? Flexionado, mas dessa vez ele vai estar à frente, mais ou menos na altura do peito aqui, com as mãos espalmadas para fora, ok? Essa é a postura que eu vou ficar quando for fazer o bloqueio. Tá bom? Então tá facinho essa, hein, gente? Levanta, não senta de novo. Vamos fazer comigo? Vamos lá. Essa eu vou deixar um minuto, hein? Vamos lá, gente. Segura. Segura que a bola vai vir. Não abaixa, levanta o braço. Não abaixa esse braço, hein? Vamos lá. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Pode soltar. Soltou o corpo, o braço. Pode relaxar um pouquinho, mas não senta. Não senta. Continua comigo aqui em pé. Quer dar uns pulinhos aí, ó? Agora a gente vai fazer uma coisa bem legal, hein? Vamos continuar brincando com as três posições. Que são baixa, média e a alta. Só que agora eu vou dar a voz de comando. Vocês vão ter que fazer as posições de forma seguida. Por exemplo. Lembra do vivo ou morto? Vocês lembram, né? Tá com saudade de brincar de vivo ou morto? Eu também. Então vamos lá. Posição de expectativa baixa. alta, baixa, alta, média, baixa, alta. Agora entenderam, né? Então vamos lá. Chama o pessoal aí em casa pra fazer com a gente também. Soltou. Aí. De novo, hein? Vamos fazer sem parar agora. Tá bom? Faz certinho. Um, dois, três e... Posição de expectativa alta. Média, alta, média, baixa, 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 alta. Baixa, alta, baixa, 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 alta. Errei, professor. Saí da brincadeira. Professor, errou. Vamos de novo. Eu posso errar? Mas vamos de novo? Posso errar a brincadeira de novo? Vamos lá. Posição de expectativa baixa. Baixa, 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 alta, baixa, alta. Baixa, alta, média, média, baixa e alta. Aê, muito bem. Professora, muito bem, pessoal. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Continue estudando ativos. Continue fazendo também a higienização das mãos e usando as máscaras, ok? Beijo grande e tchau, tchau. 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 Tchau.